E aí, família, vou-se boy NG Isso é algo desconhecido Tô contigo, young nigga Tamo aqui, foi Força Suprema, dou boys na casa Se você me deseja uma lima Não vai bater na roça Não duvida, por quê? Olho grande, tamarrado, mana Vai bater na roça Muito obrigado, Força Suprema e dou boys Algo desconhecido Se você me deseja uma lima Não vai bater na roça Olho grande, tamarrado, mana Vai bater na roça Vai bater na roça Vai bater na roça Se você me deseja uma lima Não vai bater na roça Olho grande, tamarrado, mana Vai bater na roça Ah, vai bater na roça Vai bater na roça Mamá, Huawei, papá Tô porque estou a cantar Querem me feitiçar Querem me invejar Querem me matar Se alguém pode tentar Você não vai aguentar Porque eu tenho Jeová E Ele me segura E o Espírito Santo É minha alma dura Quando eu te disse que Deus é meu Wii Dizem que queria ser meu amigo Mas agora que produzi para a EFSC Até o diabo quero falar comigo Então, não me importa Se é padre vivo, papá Por cima do beat e um gajo E o papá tem paquera Papá feito a pelo Papá meu anjo da guarda Matou com alguém gapa Tô a disparar Rima com o cano Portado de uma moto Que estou cano, puto Fundo Vai ver Eramoto Se você me deseja uma lima Não vai bater na roça Olho grande, tamarrado, mana Vai bater na roça Ah, vai bater na roça Ah, vai bater na roça Se você me deseja uma lima Não vai bater na roça Olho grande, tamarrado, mana Vai bater na roça Ah, vai bater na roça Vai bater, vai bater na roça Se o futuro fosse país Eu seria um ditador Se o futuro fosse ortografia Eu seria um ditador Se o futuro fosse uma surra Eu seria ditador Então não te metas comigo Para não sentires a mal ditador A minha carreira não é tenta Mas ela já está correndo muito bem Não sou bom matemático Mas também conto duas de cem Se ainda não estás Quem sabe um dia você vira nota Que até eu feliz anota Que toda nota que eu toco vira nota 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 I'm in love with the go-go Meu flow tá nesse zoolo Tipo Seneca Isso tá mais doce que a Gualeco Invejoso fecha a boca Porque tá cheira a cor Yeah, yeah, yeah Qual é a ideia família? Show boy, easy, right, hey Mo' mano, algo desconhecido Qual é a ideia? Isso aqui é outro mundo Só que eles ainda não sabem Tamo aqui na back, na retranca Força suprema, don't boys na casa Yo, what do you do, moçando? Algo desconhecido É só bangas atrás de bangas Vamos arrumar o gero Vamos arrumar a city É assim que a gente pula F.S.D.Biz Don't music é lei Algo desconhecido One love, moçando Se você me deseja, Mali, Manu Vai bater na roxa Olho grande, amarrado, mana Vai bater na roxa Ah, ah, ah Vai bater na roxa Ah, ah, ah Vai bater na roxa Se você me deseja, Mali, Manu Vai bater na roxa Olho grande, amarrado, mana Vai bater na roxa Ah, ah, ah Vai bater na roxa Vai bater Vai bater na roxa Manu Vai bater na roxa Mano, vá bater na roxa Vá bater na roxa Open screens Se você me deseja, malimaro Vá bater na roxa O do granito amagado Mano, vá bater na roxa Vá bater na roxa Vá bater, vá bater na roxa